Eu sou uma nova senhora de Fiore, faço medicina e eu tô conhecendo o curso de francês pelo Projeto Magic Experience. Pra mim tá sendo incrível, eu tô aprendendo demais, é o meu primeiro contato com a língua, tá sendo muito bom mesmo, uma maior oportunidade para o nosso futuro, tá ligado? A CIDADE NO BRASIL